Fala galerinha, o nosso objetivo aqui é desmascarar o ilusionismo. Um certo canalzinho aí, né, que gosta de fingir que fala as coisas verdadeiras, mas deturpa, né. O que é o equinócio? O equinócio é isso, ó, você tem uma fonte de uso, o Sol, que ele tá alinhado aqui com o centro, ó, com o Equador, tá? Então a duração do dia e da noite é igual na Terra, mesma duração, 12 horas. É um evento que ocorre duas vezes por ano, na primavera e outono, tem vários vídeos explicando isso, mas pra terraplanista a gente precisa falar novamente. Então, o que o seu Mistérios do Mundo lá tá fazendo é iludir vocês, ele coloca a fonte de luz, que é a posição aparente do Sol, você sabe que existe a posição aparente, que é a que resulta quando entra na atmosfera, é a posição aparente do Sol. Tem que estar alinhado com o Equador. Ele não pode, o que ele faz, ele, vocês vão ver no vídeo, né, no vídeo dele vocês viram, ele gira, ele mexe o globo aqui, pra lá e pra cá, mas ele não alinha a fonte de luz, não mantém a fonte de luz alinhada. Aí sai, é claro que as sombras vão ficar fora, né. Ou seja, é o truque mais ridículo que tem, né. Se você alinhar a luz certinho, mantiver alinhado, você pode girar o globo, ou girar a fonte de luz, se você preferir, que dá na mesma, por causa do referencial, entendeu, que ele vai ficar alinhadinho. Eu vou mostrar isso no vídeo a seguir, que foi feito lá no Centro de Estudos da Terra Plana. Mas eu queria só comentar aqui, tá, porque realmente é ridículo. É assim, é só tolo pra acreditar naquilo. Mas vai lá, vamos ver daqui a pouco, rola aí o Centro de Estudos da Terra Plana, ao vivo, diretamente aí na nossa gravação. Ah, o nosso amigo lá é muito engraçado, cara. Ele diz o seguinte, olha só, olha só a tentativa dele. Ele desalinha a luz assim, quando ele gira o globo, porque ele coloca a luz desalinhada. Ele não entende que o equinócio, você precisa alinhar a fonte de luz como acontece no real, como o Sol fica, o Sol fica alinhado. Você tem que entender o que é equinócio primeiro. Depois eu vou tentar explicar aqui no vídeo o que é o equinócio, tá? A gente já reproduziu na Terra Plana que é impossível a sombra alinhar. Olha só, eu tenho que colocar a minha fonte de luz alinhada, centralizada com o meio. Ele tá usando duas, exatamente ali, uma forma de iludir vocês. Vocês vão caindo e aplaudindo. Olha aqui, ó, eu tenho que alinhar e depois ir mudando. Repara aqui, ó, eu vou baixando a minha fonte de luz, ó. Eu tô baixando ela, ó. Quer dizer, eu tô andando como se a Terra estivesse girando. Eu tô reproduzindo o giro, ó. Tá? Beleza? Olha lá, ó. Agora eu tô alinhado com o de baixo ali, ó. Olha lá como ela não se comporta. Ela vai direitinho na curva, ó. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Vou voltar. Agora eu vou pro outro lado, ó. O que que ele faz? Ele desalinha de propósito aqui, ó. Ele pega a fonte de luz, coloca desalinhado e gira o globo. Aí não vai dar, porque aí não tá simulando o equinócio. O equinócio só vale quando a fonte de luz tá alinhada aqui. Exatamente por isso que é o equinócio. Então, assim como ele fez, é fake. É pra enganar. É pra iludir. É pra fingir que ele tem razão, né? Na verdade, é a oficina terraplanista que tá iludindo e enganando vocês. Ó. Assim, realmente, ela não vai alinhar. Mas, exatamente, é que ele tá... Ele sabe que muitos de vocês fazem nem ideia do que é o equinócio. É quando o sol, ele tá alinhado lá com a terra, exatamente no centro ali, por exemplo, no Equador. Então, você, quando o sol tá lá no nasceio poente, como ele tá alinhado, a posição da fonte de luz tá alinhada, ó. Você tem a luz alinhada, tá vendo? Quando tá alinhado. Porque o LED é aqui, ó. Ele é um pouco pra cá do celular, tá vendo? Então, é por isso que tem esse pedaço do celular aqui pra alinhar. Precisa ficar aqui, ó. Isso ele não mostra pra vocês, porque ele não tá... Se ele mostrar, cai por terra o fake dele lá, né? Que é a oficina fake lá do nosso amigo, né? Aqui nós estamos mostrando, ó. Tem até um habitante da terra aqui, ó. Correndo pra... Corre pra caramba. Ele tá tentando fugir pela borda de catupiry desse aqui. Eu tô usando o modelo globo em cima desse pote aqui de pizza, digamos assim, né? Sabe embalar marmita aí? Olha só. Se eu alinho direitinho o parto do alinhamento aqui, ó. Eu vou agora segurar a câmera junto com o celular aqui pra gente ver, ó. Vou alinhar. E agora eu vou vindo pra trás, ó. Olha lá, ó. Opa, de vez em quando muda, ó. Tá tudo alinhadinho, ó. Se eu for assim pra baixo. Repara, pro outro lado também, ó. Olha lá. Tá vendo? Agora, se eu mudar a posição da fonte de luz, aí vai acontecer o que ele tá fingindo que é o equinócio. Só que isso aqui não é o equinócio. Ele tem que estar aliado assim pra ser equinócio. Entendeu? Agora, o grande ilusionista. Porque o que você faz é iludir, né? Ficou bem claro. Né? Acabou a brincadeira agora. Acabei de te desmascarar. Faça as coisas com honestidade intelectual, né? Procure. Não deturpe os conceitos que você, no futuro, vai colher bons frutos, tá? Porque isso aí que você tá fazendo não cola, meu amigo. Tá? Um abraço.